A ascensão de Acás ao trono pôs Isaías e seus associados face a face com condições mais aterradoras do que as que até então tiveram lugar no reino de Judá. Muitos que anteriormente haviam resistido às influências sedutoras de práticas idólatras estavam agora sendo persuadidos a tomar parte na adoração de divindades pagães. Príncipes em Israel estavam se mostrando infiéis à sua atividade. Falsos profetas se levantam com mensagens que levavam ao extravio e até alguns dos sacerdotes estavam ensinando por interesse. Não obstante, os líderes em apostasia ainda conservavam as formas de culto divino e presumiam ser contados entre o povo de Deus. O profeta Miqueias, que durante esse tempo contubado deu o seu testemunho, declarou que os pecadores de Sião, ao mesmo tempo que afirmavam estar encostados ao Senhor e em blasfêmia se vangloriando, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá, continuavam a edificar a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Miqueias 3, 11 e 10 Contra esses males, o profeta Isaías levantou a voz em severa repreensão. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Sodoma, Gomorra. De que me serve a mim, multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Quando vindes para comparecer de esperante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Isaías 1, de 10 a 12 A inspiração declara, o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção aligna. Provérbios 21, 27 O Deus dos céus é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a veste ação não pode contemplar. Hebreus 1, 13 Não é porque não esteja disposto a perdoar que ele se afasta do transgressor, mas porque o pecador se recusa a serviço e dá abundante provisão de graça, torna-se impossível a Deus livrar do pecado. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2 Salomão havia escrito Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Eclesiastes 10, 16 Assim foi com a terra de Judá. Em virtude de continuadas transgressões, seus reis haviam se tornado como crianças. Isaías chamou a atenção do povo para a fraqueza da posição deste entre as nações da terra, e mostrou que isso era o resultado da impiedade que se praticava nas altas esferas. Eis, disse ele, que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de cinquenta e o respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e dar-lhes, ei, mansebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Isaías 3, de 1 a 4 e 8 Os que te guiam, continuou o profeta, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Isaías 3, 12 Durante o reinado de Acás, isto foi literalmente verdade, pois dele está escrito, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Balaim. Também queimou incenso no vale de Inon, e queimou a seus filhos no fogo, conforme a todas as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Segunda Crônicas 28, 2, 3 Segunda Reis 16, 3 Esse foi, sem dúvida, um tempo de grande perigo para a nação escolhida. Poucos anos, mais de dez tribos do reino de Israel seriam espalhadas entre as nações gentílicas. E no reino de Judá, também as perspectivas eram negras. As forças do bem estavam diminuindo rapidamente, e as do mal aumentando. O profeta Miqueias, em vista da situação, foi constrangido a exclamar, Pareceu o benigno da terra, pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que um espinhal. Miqueias 7, 2, 4 Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, exclamou Isaías, já como só doma seríamos e semelhantes a Gomorra. Isaías 1, 9 Em todos os séculos, por amor dos que permanecem leais, bem como em virtude de seu infinito amor pelo transviado, Deus tem manifestado tolerância para com os rebeldes, e tem-nos admoestado a que abandonem seu mau caminho e tornem para ele. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, Isaías 28, 10. Ele tem ensinado aos transgressores o caminho da justiça por intermédio de homens por ele indicados. E assim foi durante o reinado de Acasso. Convinte sobre convinte foi enviado ao extraviado Israel para que retornasse a submissão a Jeová. Ternas foram as súplicas dos profetas, e ao estarem diante do povo, fervorosamente exortando-o ao arrependimento e reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Através de Miquéias veio um maravilhoso apelo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os volteiros a tua voz. Ouvi montes e a contenda do Senhor e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito e em quem te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servizão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Jeogal, para que conheças as justiças do Senhor, Miquéias 6, de 1 a 5. O Deus a quem servimos é longânimo. Suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22 Através de um período de graça, seu Espírito está apelando aos homens para que aceitem o dom da vida. Vivo eu, diz o Senhor de Alvá, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho. E viva! Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão honrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11 É um especial artifício de Satanás levar o homem ao pecado, e então deixá-lo ali, desajudado e desesperançado, temendo buscar perdão. Mas Deus convida, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, 5 Em Cristo, cada provisão está feita, cada incentivo oferecido. Nos dias da apostasia em Judá e em Israel, muitos estavam inquirindo, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Ante, ao Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite. A resposta é clara e positiva. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede a ti, se não que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Miquel 6, de 6 a 8 Insistindo sobre o valor da piedade prática, o profeta estava unicamente repetindo o conselho dado a Israel séculos antes. Por intermédio de Moisés, quando estavam para entrar na terra prometida, a palavra do Senhor havia sido, Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao seu Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordenam para o teu bem. Deuteronômio 10, 12 e 13 De século em século, esses conselhos foram repetidos pelos servos de Jeová, aos que estavam em perigo de cair nos hábitos do formalismo e de esquecer de demonstrar misericórdia. Quando, durante seu ministério terrestre, o próprio Cristo foi assediado por um doutor da lei com a pergunta Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Sua resposta foi Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração e a alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, de 36 a 40 Estes claros pronunciamentos dos profetas e do próprio Mestre deviam ser repetidos por nós, como a voz de Deus a cada alma. Não devemos perder a oportunidade de praticar obras de benemerência, de ter a providência e cortesia cristã em favor do sobrecarregado e oprimido. Se mais não podemos fazer, devemos dizer palavras de coragem e esperança aos que não estão familiarizados com Deus, dos quais se pode com mais facilidade aproximar pelas avenidas da simpatia e do amor. Ricas e abundantes são as promessas feitas aos que são atentos a oportunidades para levar alegria e bênção à vida de outros. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 10 e 11 A conduta idólatra de Acás em face dos ferventes apelos dos profetas não podia ter senão resultado. Veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém e entregou a turbação, a assolação e a subiu. Segunda Clóntica 29, 8 O reino sofreu rápido declínio e sua própria existência foi posta logo em perigo pelos exércitos invasores. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a Peleja e cercaram Acás, segunda reis 16, 5. Tivesse Acás e os principais homens de seu reino sido leais ao Altíssimo e nenhum temor manifestariam o respeito da aliança tão antinatural como a que se tinha formado contra eles. Mas a repetida transgressão tinha-os despojado de força. Atingindo-os por um enorme temor dos juízos de um Deus ofendido, se moveu o coração do rei e o coração do seu povo como se movem as árvores do bosque com o vento. Isaías 7, 2 Nesta crise, a palavra do Senhor veio a Isaías ordenando-lhe que fosse ao encontro do rei amedrontado e dissesse Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias dizendo Vamos subir contra a judaia tormetêmo-los e repartâmo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus Isto não subsistirá nem tampouco acontecerá. O profeta declarou que o reino de Israel bem como o da Síria chegaria logo ao fim. Se o não credes concluiu não ficareis firmes. Isaías 7, 4, 7, 9 Quão bom teria sido para o reino de Judá tivesse acaso recebido essa mensagem como o do céu. Mas escolhendo apoiar-se no braço de carne buscou a ajuda dos pagãos. Em desespero ele enviou uma mensagem a Tiglath e Pilezer rei da Síria Eu sou teu servo e teu filho sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. O pedido foi acompanhado de um rico presente tirado do tesouro do rei e das reservas do templo. O auxílio pedido foi enviado e ao rei Acas foi dado um alívio temporário. Mas a que preço para Judá o tributo oferecido despertou a cupidez da Síria e essa nação pérfida logo ameaçou invadir Judá e apoiá-la. Acas e seus infelizes súditos estavam agora mortificados pelo temor de cair completamente nas mãos dos cruéis assírios. O Senhor humilhou a Judá por causa de sua continuada transgressão. Nesse tempo de correção Acas em vez de se arrepender ainda mais transgrediu contra o Senhor porque sacrificou aos deuses de Damasco visto que os deuses da Síria os ajudam ele disse eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim segundo a crônica ao aproximar-se o fim do reinado do apóstata fez ele que as portas do templo fossem fechadas o serviço sagrado foi interrompido não mais ficariam os castiçais acesos perante o altar não mais seriam oferecidos ofertas pelos pecados do povo não mais o suave incenso acenderia ao alto na hora do sacrifício da manhã e da tarde tornando o deserto o pátio da casa de Deus aferroleado suas portas os habitantes da ímpia cidade ousadamente ergueram altares para adoração de divindades pagãs nas esquinas das ruas através de Jerusalém aparentemente o paganismo havia triunfado os poderes das trevas haviam quase prevalecido mas em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová recusando com firmeza serem levados à idolatria era para este que Isaías e Miqueias e seus associados olhavam com esperança ao verem a ruína operada durante os últimos anos de acaso seu santuário fora fechado mas aqueles fiéis foram assegurados Deus é conosco ao Senhor dos exércitos a ele santificai e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro então ele vos será santuário Isaías 8 10 13 e 14 Deus abençoe você meu amigo minha amiga Deus abençoe amém e asombro se